Estamos hoje aqui no frigorífico Smartfish de Rolândia para produzir uma reportagem sobre todo o processo de abate desse frigorífico que já é um orgulho para Rolândia e para o Paraná. A seguir as imagens. Olhem só que paisagem bonita aqui ao redor. Aqui é a entrada do frigorífico, onde nós vamos produzir uma reportagem. Não percam! Estamos hoje aqui no frigorífico Smartfish de Rolândia, ao lado do meu amigo aqui, conheci hoje, João Carlos, gerente geral do frigorífico. A seguir vocês vão ver as imagens de todo o processo de recebimento, abate, embalagem, 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 embalamento, embalagem. Esse importante frigorífico de Rolândia, que distribui carne de tilápia para todo o estado. A seguir as imagens. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha só. São todas quase do mesmo tamanho? É, elas dão 800 gramas na média. Em média? Em média. E toda a produção que vocês recebem é nessa média? É nessa faixa aí, de 700, então é de 700, 800 gramas. É o peso médio, né? Aí é peixe mais ou menos de 500 gramas ao quilo. Bonitos, hein? Bonitas? Muito bonitas. Após o descarregamento do peixe vivo, conforme vimos nas imagens anterior, o peixe chega por aqui, né, João? Exatamente. O peixe fica lá em depuração, né? Então, no dia seguinte... Naquela piscina? Naquela piscina. Ele fica em depuração. No dia seguinte começa o processo. Ele continua vivo, né? Lá ele é alimentado ou não? Não. Não. Não precisa. Para melhorar ainda mais a qualidade do sabor da carne, né? É bem vivo da piscina. É passado no gelo, né? Vai sensibilizar ele aqui no gelo. Passa pouco tempo, né? 4, 5 minutos aqui. Em seguida... Ele perde a consciência aqui, João? Isso, exatamente aqui. Depois ele vai ser feito a sangria, né? Com esse esquema ele não vai sentir essa sangria. É um sistema humanizado de amazes. Exatamente. Seria quase que uma anestesia. Seria anestesia, exatamente. O peixe fica anestesiado, não sentindo nem a sangria. Em seguida sai da sangria. Vem aqui para o descamador. Ele é aqui lavado e descamado, né? Em torno também de 4 ou 5 minutos. Ele fica nesse processo. Vivo ainda. Não, esse aqui já está sangrado, né? Ah, sangra? Já foi sangrado e está praticamente morto aqui, né? Aí vem para cá. Isso. Então depois de ele estar escamado, escamado e lavado, ele vem para essa mesa, onde vai ser feito descabeçamento, vai tirar a cabeça. E ele estará vivo ainda ou não? Não, não. Não. Já morto. Vai tirar a cabeça e vai tirar a vista, né? Para depois encaminhar para a sala do filé. Que nós vamos filmar em seguida. Exatamente. A seguir. Qual setor aqui, João? Isso. Nós vamos estar dentro da indústria, né? Na sala de filetagem, na sala de processamento, manipulação, embalagem, congelamento dos produtos. Agora há pouco nós filmamos já o peixe chegando, né? Exatamente. Agora é a próxima fase. Nós colocamos o peixe na piscina, né? A depuração. É o peixe que vai entrar para a sangria para depois vir aqui para a sala de embalagem. Então, vamos lá ver. Aí estamos desinfetando a bota. Isso. Para fazer a desinfecção do calçado. E já vamos entrar, né, João? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. João, pode falar. Pode apresentar aí, ó. Ah, ali, né? Começa por ali. Vamos começar por ali. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, então, essa é a sala. Essa é a sala de filetagem, né? Aqui os peixes já foram retirados. Já foram retirados aí a cabeça, as vísceras. E aí o pessoal está filetando. Vamos filmar aquela parte lá. Pode ir na frente, João? Pode. Podemos entrar ali, né? Pode ir lá. Podemos. João. Bom, aqui então... Oi, bom dia. Aqui é feito o primeiro corte, não? O primeiro corte, não. Pulando o primeiro corte. Ah, sim. É. Aqui, na verdade, o peixe já está sem vísceras, sem cabeça. Já está escamado, né? E aqui está filetando. Fez o filé. O filé, joga na esteira superior, onde ele está caindo lá para retirar, na máquina para retirar a pé do filé. Ô, João, e a capacidade vossa de abate por dia, é de quantos quilos? A capacidade nossa é de 6 mil quilos de tilápia a cada 8 horas de trabalho. Todo dia? Todo dia. Menos? Menos sábado e domingo. Menos sábado e domingo. Já trabalha de segunda a sexta. E fora aquele 11 de janeiro, a produção nunca para? Não. Fora aquele 11 de janeiro, realmente dificultou bastante, mas conseguimos aí suprir, comprar nova mercadoria para não deixar o cliente na mão. São quantos funcionários, João? Hoje nós temos 40 e 50 funcionários. Em quantos turnos? Hoje nós estamos trabalhando em um único turno só. Um único turno. Então, hoje a capacidade da empresa... Essa aqui é a máquina que retira a pele do filé, né? Então, o seu momento é retirado da pele do filé, através de uma máquina. Sai inteira a pele? Sai a pele, a saia, a pele inteira. O filé fica inteiro também. Fica só na carne? Fica só isso. Fica só isso. Ah, sim. Ah, olha só. Mostra um lá. Sai totalmente sem... A pele sai totalmente, né? E tá com pele, né? Olha, totalmente sem pele. Exatamente. Puxa, que máquina importante pra vocês, né? Muito boa. Se fosse pra fazer na faca aí, perderia muita carne, né, João? E a mão de obra aumentaria muito. Ô, João, e esse couro e as vísceras vão pra onde? Isso aí, gente... É feito o que com elas? Isso aí é feito farinha, né? Retira óleo, vai pra outra xaria pra retirar farinha, fazer farinha e retirar óleo. É terceirizado ou não? É terceirizado também. É terceirizado. Isso. Ok, obrigado. Isso, então agora nós estamos vendo aqui o processo de toalete, né? Nada mais é do que a gente melhorar aí a qualidade do filé, tirando aí as aparas, né? E fazendo um corte, um corte em V, que nós estamos retirando. É o único fiozinho de espinho que se encontrava no filé, nós estamos retirando. E por isso esse produto vai aí pro consumidor sem espinhos, né? Pronto pra ser consumido. Exatamente. É só a dona de casa, o cozinheiro, o chefe de cozinha temperar e colocar na frigideira ou no forno? É, esse precisa fazer esse processo, né? Mas daqui a pouco nós vamos mostrar uma outra linha que não precisa mais isso. O produto já vai temperado, já vai empanado. Olha só! Pronto pra... Mais esse avanço. Exatamente. Então esse processo agora é estar embalando ele interfoliado no filme, né? E esse é um produto exclusivo, é um embalado exclusivo pra restaurante e pesquisaria. Nós estamos agora no túnel de congelamento, né? Esses produtos eles vão... eles vêm aqui pra dentro do túnel, ficam aí prateleiras. Eles são congelados, né? E depois são embalados. Daqui é que vai pros mercados? Exatamente. Depois de congelado, né? É colocado em caixinhas de papelão que vão pro supermercado. E esse produto hoje está em todos os... em quase todos os supermercados do Paraná. Praticamente quase todos os supermercados do Paraná. Smartfish Holândia. Smartfish Holândia. É isso aí. Então aqui nós estamos fazendo a embalagem do produto, né? Esse é uma... esse é um produto aí da linha Gourmet. Esse é um filé de tilápia temperado, né? Então ele já tá... ele já tá congelado, congelado no sistema IKEA, né? Isso fica soltinho, isso pra facilitar depois, né? A dona de casa que não... não quiser usar o pacote todo, pode gerar o filé individual, né? Que eles estão todos soltos. E é um produto que já tá temperado. Ok. Isso. Então nós estamos fazendo aqui um produto diferenciado, que é o produto temperado empanado, né? E esse é um corte diferenciado. Esse é o palito... é o palito do filé de peixe, né? Nada mais é do que a... o filé cortado em tiras, né? É um produto temperado empanado, que vai pro congelado... vai pro túnel congelado, né? E depois ele é empacotado dessa maneira, em pacote de 400 gramas, né? Então é o palito de filé de tilápia. Esse é um produto muito prático, né? Empanados. Isso. Produto de filé de tilápia, temperado empanado. A dona de casa, então, tem que olhar assim. Gourmet, temperados e empanados. Exatamente. Nós mostramos agora um pouco... E a diferença de preço desse pro normal? Seria o quê? Quantos por cento? Hoje dá muito... Lá no mercado, lá no mercado. Vai dar um real... vai dar um real por... A mais. Um real a mais, né? Só que facilidade total. Não, facilidade total. Chegou uma visita... Chegou a visita, abre o freezer e já joga o peixe na frigideira. Gosta mais pra temperar, você não gosta mais pra empanar, né? E chegou, abre o pacote... Chegou uma visita à tarde. Aí abre uma cerveja, o que nós vamos comer? Vai comer filé de tilápia e smart fish. Empanado. Empanado, temperado empanado. E esse aqui que é tirinha menor, como é que funciona? Isso. Isso aqui é um aproveitamento que nós fazemos, né? Seria um torresminho de tilápia, são os petisquinhos, né? Pra fazer um torresminho de tilápia, né? Isso, exatamente. É um produto, assim, bastante em conta, né? E pra tomar aí como um aperitivo, então? Um aperitivo é fantástico, né? Ah, e mesmo também numa refeição normal, né? Exatamente. Então o petisquinho... Agora, quem gosta de um petisquinho na cerveja é excelente. Isso, esse petisquinho é bem esfrutado. E garantia também de ômega 3, 6, proteína da melhor qualidade. Produz também, vem com ômega 3 e 6. Ótimo. De graça, né? De graça. O ômega 3 e 6 vem gratuitamente. Esse vem de brinde. De brinde. Ô, João, como que funciona o... Como é que é o consórcio de integração voz? É, hoje... A parceria com os criadores, né? 100% dos peixes da silapia que nós processamos, ele vem parte de produção própria, né? E o restante vem de produção integrada. Então é um sistema bastante semelhante ao frango, né? Onde a gente... O produtor tem que ter, na verdade, somente o lago, né? E aí a gente banca aí o produtor, né? Onde a gente manda o alevino, manda toda a ração, fornece assistência técnica, fornece a equipe de despesca, fornece o veículo para transportar o peixe até a indústria. Então é uma... É um produto assim que... É um meio do produtor se diversificar, né? E aproveitar aí as áreas alagadas que não tem outra servitia a não ser produzir peixe, né? Ô, João... Rolândia, norte do Paraná, o melhor lugar do mundo para se viver. Rolândia, norte do Paraná, o melhor lugar do mundo para se viver. Rolândia, norte do paraná. Obrigado.